Sem obstáculos impedindo Final Fantasy XIV de chegar ao Xbox, exceto recursos de desenvolvimento. É oficial, a EA acaba de comprar a Codemasters. Full Guys confirmado para o Xbox. E um jogão de gratis na Epic Games Store. Andrei aqui e vai começar mais um Viva News, o seu canal de lives, gameplay e notícias sobre jogos. E não deixe de dar aquela força para o canal. Inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho e compartilhe, isso ajuda muito. E bora para as notícias. Pessoal, a cada poucos meses parece que estamos mais perto do que nunca de ver Final Fantasy XIV no Xbox, mas isso nunca acontece. Houve rumores de que Final Fantasy XIV estava chegando às plataformas Xbox. Sugerido e aparentemente confirmado por Phil Spacer em um ponto. Mas os fãs continuam esperando. E cada atualização importante, incluindo a expansão Andy Walker recentemente anunciada, vem e vai sem nenhuma notícia do Xbox. Galera, isso tem sido particularmente bizarro de assistir, porque Square Enix tem colocado seus jogos Final Fantasy no Xbox e outras plataformas que tradicionalmente ignoravam. Recentemente, o Vidi247 teve a oportunidade de conversar com o diretor e produtor de Final Fantasy. Então puderam obter uma resposta de por que Final Fantasy XIV continua evitando o Xbox. Abre aspas. Não há obstáculos para o desenvolvimento da versão Xbox. Fecha aspas. Confirma Yoshida. Antes de dar uma má notícia. Abre aspas. Os únicos fatores são a carga de trabalho e a ordem das etapas. Agora, quando se trata da versão Xbox, infelizmente não há muito o que dizer atualmente. Mas apenas que não podemos trabalhar em todas as etapas simultaneamente. E precisamos seguir a ordem para prosseguir com essas coisas. Fecha aspas. Pessoal, Yoshida também mencionou o relacionamento do estúdio com o chefe do Xbox, Phil Spacer. E como o executivo ajudou a relaxar certas políticas para permitir que o jogo chegasse ao Xbox. Algo pelo qual Yoshida é grato. Mesmo que esses esforços ainda não tenham levado o lançamento do jogo. Abre aspas. Podemos empreender o desenvolvimento e fornecer nosso serviço graças aos imensos enforços que Phil Spacer investiu. Estamos muito gratos por isso. Fecha aspas. Acrescentou. Pessoal, mas ainda há uma esperança de que a Square Enix possa anunciar o tão solicitado lançamento no Xbox. Em breve. Abre aspas. Uma vez que estamos atualmente envolvidos no lançamento de Andy Walker. E preparando a versão Playstation 5 para seguir com o serviço do título no Playstation 4. Agradeceria-o se pudéssemos voltar a falar sobre a versão de Xbox. Assim que as coisas estiverem resolvidas. Fecha aspas. Ele concluiu. Galera, Final Fantasy XIV Andy Walker chega ao PC, Playstation 4 e Playstation 5 neste ano. E antes de irmos para a nossa próxima notícia. Não deixe de dar aquela força para o canal. Inscreva-se e deixe seu like. Pessoal, Fall Guys terá versões Xbox. Segundo revelado pela Devolver Digital, será em 2021 que o Xbox One e os Xbox Series receberão a versão do jogo Indy que fez o maior barulho na versão de 2020 no Playstation 4 e PC. Essa versão será lançada juntamente com a do Nintendo Switch anunciada ontem. Galera, em Fall Guys, você desfrutará de um free-for-all, uma corrida desenfreada com obstáculos e jogos de equipes. Mais parecido com uma espécie de jogo sem fronteira totalmente surreal. E antes de irmos para a nossa próxima notícia. Não esqueça de dar aquela força para o canal. Inscreva-se e deixe seu like. Pessoal, a Epic Games está oferecendo dois jogos gratuitos nesta semana, Absolute Drift e Rage 2. Para você adquirir esses jogos gratuitamente, você precisa ter uma conta na Epic Games Store e baixar o aplicativo para fazer o download dos jogos. E caso esteja interessado, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. E vamos aos jogos. Rage 2 reúne dois grandes estudos, a Avalanche Studios, os mestres da insanidade em mundo aberto e a ID Software, os criadores de jogos de tiros em primeira pessoa. Para proporcionar um festival de carnificina onde você pode ir onde quiser, atirar no que for e explodir tudo o que encontrar. Pessoal, o outro jogo, Absolute Drift, é uma experiência no volante como nenhuma outra. Você começa como um aprendiz e se torna um mestre em Drift ao promemorar suas habilidades nesse maravilhoso mundo minimalista. Chegue ao seu limite em pistas de Drift e estradas perigosas nas montanhas enquanto se esforça para desbloquear troféus e eventos de elite. Jogue contra as sombras dos melhores jogadores do mundo ou aperfeiçoe suas habilidades ultrapassando a sua própria sombra. Divirta-se com mais de 3 horas de músicas eletrônicas originais de C4-1 enquanto desafia suas habilidades a cada curva até finalmente se tornar um mestre na arte do Drift. E antes de irmos para a nossa próxima notícia, não deixe de dar aquela força para o canal. Inscreva-se e deixe seu like. Pessoal, já é oficial, a EA acaba de concluir a compra da Codemasters, que agora é parte da família EA, ou nos modestos 1,2 mil milhões de dólares. Esta aquisição mereceu uma comunicação através do Twitter da EA, onde podemos ler, abre aspas, Galera, em uma conferência de imprensa, Andrew Wilson, CEO da Electronic Arts, referiu que, abre aspas, Este é o início de uma nova era emocionante dos jogos de corrida e conteúdos. Ao reunir uma equipe talentosa da Electronic Arts e Codemasters, a nossa equipe será uma potência global de entretenimento de corridas com grandes jogos para os jogadores em todas as plataformas. E mal podemos esperar para começar, fecha aspas. Pessoal, este era um desfecho já previsto, pois o namoro entre as duas empresas já era do conhecimento de todos há muito tempo. Apesar da Take-Two Interactive também estar na corrida, a EA foi a que reuniu a melhor oferta, diga-se mais dinheiro. Só para relembrar, esta aquisição vai juntar as franquias como Need for Speed e Burnout, a jogos como o DIT, a série anual de Fórmula 1, WRC, após a aquisição por parte da Codemasters dos direitos de campeonato mundial de ralis da FIA. E não esquecer que o Project Cars já é propriedade da Codemasters após ela ter comprado a Slightly Mad Studios. E não se esqueça, comente, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então é isso aí pessoal, mais um Vivian News vai ficando por aqui, um grande abraço a todos e até a próxima.